E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui, pessoal, voltando aí com Sente-Sea Cosmo Fantasy aqui em quanto tempo sem esse jogo no canal. Mas já que o pessoal tá me pedindo bastante, então tá aqui pra vocês aí o vídeo dos próximos Summons e Guestas aqui no Sente-Sea Cosmo Fantasy, Sente-Sea Zodiac Brave. E dependendo aí do feedback do pessoal, eu posso voltar aqui com os vídeos do Cosmo Fantasy pro canal. Então pessoal, vou colocar aqui uma metinha de like. Se bater essa meta, eu vou voltar com os vídeos, porque tem muita coisa aí pra trazer. Conteúdo não falta, ainda tem várias coisas novas, então vou colocar uma metinha aqui de 35 likes. Batendo esses 35, o pessoal sei que realmente vocês querem que eu volte com o Cosmo Fantasy aqui pro canal. Claro que eu vou continuar com o Pokémon GO aí que eu tô fazendo vídeos também, tô curtindo demais. Mas se bater essa meta aí de 35 likes no Cosmo Fantasy aqui, ele volta pro canal. Que também serve pra demonstrar aí se vocês realmente querem que eu volte com esse jogo. Então deixa seu like aqui pessoal, pra ajudar na divulgação e demonstrar que vocês querem que o Cosmo Fantasy volte. Se inscreve no canal e você que não é inscrito e sem mais enrolações, bora pros novos Guestas. Esse Guestas novo aqui já está no jogo aqui do Guerreiro Deus Loki. Você pode conseguir aí de 3 a 5 estrelas, é um Guestas Step. E o outro Guestas também que tá chegando é uma celebração aqui do Loki CB no Zodiac Fest. Você também pode conseguir aí de 3 a 5 estrelas. Outro que vai tá chegando aqui vai ser o Goth, ou seja, é um festival de personagens de Asgard. Pra quem não conhece esses personagens, eles são do filme pessoal. Então ele vai chegar no Guestas Step aqui, você pode conseguir ele de 3 a 5 estrelas aí, dependendo da sua sorte. Quem também vai tá chegando aqui vai ser o Midgard aí, o Yoguinha. Pra você conseguir esse pessoal aí é muito fácil, todo mundo vai poder conseguir ele. É só você fazer as quests lá, as missões, pegar as moedas e trocar por fragmentos dele na loja. Então é bem fácil ali. Então pessoal, não tem desculpa aí pra não conseguir esse personagem. Porém, por ser um personagem grátis, eu já fico com o pé atrás ali, não sei se vai ser bom ou não. Porém, vou garantir ele, deixar na minha coleção. E o principal que vai tá chegando aí vai ser o Shun CB. Pra completar aí os Cavaleiros de Bronze, que vão chegar todos. Então mais um aqui chegando, o Shun CB. Ele vai chegar aqui em um Zodiac Fest, ou seja, um Gacha de 3 períodos. Essa é a parte 1 pessoal. E tem bons personagens aqui, mostrando bem por alto os principais do Gacha. Os dois Sagas ali são legais, esse Shunzinho também é muito bom. A parte 2 também tá bem legal aqui, pelo que parece. Eu queria muito conseguir esse... Esse Shaka aí, que ele é bem roubado. O Possuidon também ali é incrível. E a parte 3, nossa, a parte 3 aqui tá incrível. A parte 3 pra mim é a melhor só por causa desse Seiya. Esse Seiya é roubado demais. O Seiya Exclamação aí, acho que é esse o nome dele, não me lembro certinho. Mas ele dá muito dano, muito resistente, muito roubado. Se eu fosse em um período, eu ia tentar nesse daqui. Porque realmente esse Seiya é roubado demais. E tem o Lock CB ali também no cantinho. Porém, eu não curti muito esse Lock CB. É o único CB que eu não curti. Mas fora isso, vale muito pelo Seiya. Então esses são os Gachas novos aí, pessoal. Pra vocês ficarem informados aí, guardar aquelas Stones. Pra ir certinho no Gacha que vocês querem. Dá uma olhada lá no Database. Pra vocês saberem qual personagem estão em cada período. Vê a porcentagem. E se bater aquela metinha aqui, pessoal, de 35 likes. Eu volto aí com o Seiya Cosmofanties aqui pro canal. Então se você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa seu like aqui pra ajudar na divulgação. O pessoal vai mostrar o que vocês querem que volte aí. Brigadão. Valeu. E falou. Tchau. 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 Tchau.